Em relação ao cilindro, é bom lembrar que para calcular o volume de um cilindro, a gente faz a área da base vezes a altura. Então, o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura, ou ainda π vezes o raio da base ao quadrado, que é a área desse círculo que está aqui na base, vezes h, que é a altura do cilindro. Então, πr²h é o volume do cilindro. Então, vamos lá. Sobre uma artéria média, sabe-se que o diâmetro externo de uma secção reta mede 0,04 decímetros. Então, se a gente pegar aqui uma artéria, como a gente está vendo aqui, o diâmetro externo, de uma ponta até chegar na outra, esse valor vale 0,04 decímetros. Isso indica que o raio, que é do meio para chegar lá, vale 0,02 decímetros. Lembra que sempre que aparecer a palavra diâmetro no Enem, todas as contas são feitas através de um raio. Então, transforma logo para raio. Então, o raio é 0,02 decímetros. E a espessura dessa parede, incluindo a túnica íntima e média adventícia, ou seja, essa parede aqui, essa parede completa, é de 1 milímetro. Então, vamos colocar aqui 1 milímetro. Considerando que uma secção reta dessa artéria é obtida por dois cortes transversais distantes 1,5 centímetro do outro. Então, eu fiz um corte aqui dessa artéria e a gente fez esse corte distante 1,5 centímetros um do outro. São dois cortes aqui e a distância centralizada é de 1,5 centímetros. Esse corte tem a forma de um cilindro circular reto e a pergunta é quantos mililitros de sangue ela deve comportar em relação ao diâmetro interno, ou seja, quanto cabo de sangue é aqui dentro. Para descobrir quanto cabo de sangue é aqui dentro, precisa saber o volume interno disso aqui. Para saber o volume interno, que também é um cilindro, precisa saber do raio interno disso aqui, perfeito? Agora, a pergunta é em mililitros. É bom lembrar que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, ou seja, é interessante que a gente faça as nossas contas em centímetros cúbicos. E para a gente lembrar aquela transformação, temos quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetro e milímetro. A gente vai usar essa reguinha aqui para transformar esses valores. Então, veja só. O raio externo, segundo a que a gente viu aqui, o raio externo seja do centro até chegar lá fora, são 0,02 decímetros. Decímetro está aqui. Para chegar em centímetro, eu tenho que andar uma casa, ou seja, multiplicar por 10. E aí, se eu tenho 0,02 decímetros, na verdade, eu tenho 0,02 centímetros. Isso é o raio grandão, o raio externo. A gente sabe que a espessura dessa parede aqui é de 1 milímetro. 1 milímetro está aqui. Para chegar em centímetro, eu tenho que dividir por 10, ou seja, voltar uma casa. Então, voltando uma casa, eu vou ficar com 0,1 centímetro. Ou seja, pessoal, se o raio grandão é 0,02 e essa espessura aqui é 0,01, só sobra 0,01 para o raio interno. Então, o raio interno, essa parte interna aqui, é um cilindro cujo raio é 0,1 centímetro. E a altura, ou seja, a distância entre as bases é de 1,5 centímetros. Daí, o volume de sangue que cabe aqui dentro é π vezes o raio da base, que é 0,1 ao quadrado, vezes a distância entre as duas bases, que no caso é 1,5. Então, π raio ao quadrado vezes h. π é o quadrado h. Ele pede para usar π igual a 3, então o volume de sangue que cabe aí dentro é 3 vezes. 0,01 ao quadrado é 0,01 e 1,5 ou 1,5, tá certo? 3 vezes 1,5 dá 4,5. E 4,5 vezes 0,01 é só voltar aqui duas casas. Então, o volume de sangue que cabe aí é 0,045 centímetros cúbicos ou ml, porque centímetro cúbico é o mesmo que ml. Portanto, pessoal, a alternativa correta para a gente aqui é a alternativa letra B, resposta é 0,045 ml. E aqui é a alternativa for de sangue que cabe aqui dentro da B. Então, se inscreva no canal, ou vídeos e não tem aqui, a alternativa é o mesmo que seja de 0,05, tá certo? Se inscreva no canal, que seja de 9. E aí, a alternativa é o mesmo que se inscreva no canal,